O Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Senapred, publicou no Diário Oficial da União um acordo de cooperação técnica, ACT, firmado com a Confederação Nacional de Jovens Empresários, o CONAGE. O objetivo é assegurar a oferta de cursos gratuitos e presenciais de empreendedorismo para os acolhidos, que estão em tratamento nas comunidades terapêuticas credenciadas pelo governo federal. A preferência será dada aos inscritos no Cadastro Único. Segundo o Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Quirino Cordeiro, em 2020 foram capacitados 2.072 acolhidos em 88 comunidades terapêuticas. Ao longo de 36 meses, as ações serão implementadas em 26 estados e no Distrito Federal. Os cursos abordarão temáticas como a produção de planos de negócios, à incubação de empresas e trajetórias empreendedoras. Eles serão destinados a 30% dos acolhidos habilitados de comunidades terapêuticas credenciadas na Senapred. O programa Brasil Mais Empreendedor, lançado pela CONAGE, é considerado um dos maiores projetos de fomento ao empreendedorismo do país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Legenda Adriana Zanotto